Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vindo aqui fazer o segundo pré-jogo dessa disputa de Campeonato Brasileiro. Vão ser 38 rodadas, o Atlético começou muito bem a disputa da competição. Foi lá em Fortaleza, um adversário difícil, um adversário que atrapalhou muita gente na última temporada. E conseguiu conquistar os três pontos com um time muito mexido, um time muito alterado. Conseguiu achar destaque que não se contava para a disputa do Campeonato Brasileiro. Vem em Watford, você teve a entrada do Richard, que foi um jogador que deu uma segurança na entrada da área. Felipe Aguilar. Mas para esse jogo a gente deve ter a volta de vários outros jogadores, várias referências. A gente fala de Santos, a gente fala de Thiago Helena, a gente fala de Wellington, a gente fala de Marquinhos Gabriel. Então são jogadores considerados titulares, porque nesse primeiro momento ainda existe dúvida. Quem é titular, quem não é titular. Então pelo menos essas peças devem atuar. Vai ser um jogo que o Atlético vai ter muito a bola indiscutivelmente pela situação do Goiás, que a gente já vai falar. Então você contar com o seu elenco principal, um elenco que lidou com uma final estadual, onde em vários momentos você teve dificuldade de penetrar numa retranca do Curitiba e acabou saindo com o título. Acho uma experiência inicial para se levar em consideração para esse confronto, porque realmente a tendência é que o jogo passe muito pelo protagonismo do Atlético, pela possibilidade do Atlético de abrir espaços. Isso também vai pautar as escolhas que ainda tem dúvida no comando de ataque. Você não sabe se vai jogar Lingot ou se você vai jogar Pedrinho. Eu já falei no vídeo de ontem que eu jogaria com o Pedrinho, até por essa possibilidade de abrir espaço, um drible conseguir uma falta perigosa, uma boa finalização de fora da área. O Lingot é mais um homem central ali. Então é um jogo com um contexto completamente diferente do contexto contra o Fortaleza, porque o Lingot foi muito importante, ajudou muito, mas agora a história é completamente diferente. Então, escalaria o Pedrinho. O Atlético é um time que sofreu muito ano passado, com um jogo de transição, um jogo de velocidade, quando jogava com times mais fechadinhos, Savaís, Chapecoense, até mesmo na Libertadores em alguns momentos, não conseguia penetrar defesas muito trancadinhas. Ou ganhava de 1x0, ou não conseguia sair com a vitória. Então é um jogo muito relevante para a gente entender. esse novo Atlético, o Dorival, esse jogo posicional, essa permanência do Atlético com a bola, que muita gente considera um jogo lento, um jogo chato, vai conseguir fazer o Atlético, que é um dos melhores times dessa volta, nem estou falando que o desempenho do Atlético é maravilhoso, mas o equilíbrio no futebol brasileiro é muito levado em consideração para baixo. Vários times podem jogar muito mais do que estão jogando, e o Atlético vem mantendo um nível interessante. Então várias vezes o Atlético vai encarar essa situação, de pegar times fechadinhos, entender que o momento do Atlético é melhor que do outro time, e eles se retrancarem. Então vai ser um primeiro momento de um campeonato brasileiro, e já que o Fortaleza tentou sair, tentou agredir, e o Atlético conseguiu se dar muito bem nesse contexto. Agora é um contexto completamente diferente. Para esse momento, eu acho que a pluralidade dos gols do Atlético vai ser algo muito positivo. chute de longa distância, cruzamento na área, você vai ter a volta do seu cobrador de faltas, original ali que vem sendo o Marcos Gabriel, e vem saindo vários gols com ele. Então acho que essa maneira, então esse ataque potente do Atlético que vem mostrando, depois da paralisação, já são 16 gols em 7 jogos, marcando quase todas as partidas, só no marco contra o Cascavel, e marcando de maneira e diferença uma pluralidade na hora de fazer o gol. Acho que vai ser muito positivo, é bola na área, é chute de longe, é tabela entre os atacantes, é cruzamento. Então o Atlético vai ter que mostrar repertório o suficiente para furar essa retranca do Noéas. Acho que vai ser um jogo que tem um contexto muito específico por tudo que vem acontecendo com o Noéas, mas a gente tem que levar em consideração o jogo de São Paulo e Mirassol. Quando o Mirassol veio completamente esfalcado, montando o time na última hora, e acabou acontecendo o que aconteceu. na primeiração do São Paulo e do Campeonato Paulista. Então acho que são esses os pontos do time do Atlético. Acredito também na possibilidade da estreia do Giovanni, já que o Micão jogou o primeiro jogo, só ele e o Cittadini, vários titulares voltam, dá para poupar alguns titulares até pelo nível de exigência do jogo. Não é um jogo fácil, não é um jogo que o Atlético já conquistou os três pontos, mas é um jogo de um nível de exigência menor. Então poupar o Micão pode ser uma possibilidade para seguir a rotatividade do elenco. Também não sei quem vai jogar na ponta esquerda. Tem um palpite que pode ser a volta do Carlos Eduardo para pegar um jogo mais tranquilo, para pegar um marcador mais fácil, um sistema defensivo mais debilitado e dar confiança para o Carlos Eduardo. Mas no lado direito acho que pode ser sim a estreia do Giovanni. Já ficou no banco em Fortaleza, então acho que é um momento propício para fazer essa primeira partida lá em Fortaleza estrear o Filipe Aguilar. E o Richard, vamos ver se vai ter mais estreias nesse jogo. O Pedro Henrique pode ser um jogador que pode fazer seu retorno com a camisa do Atlético, já que acabou não entrando também, assim como o Giovanni. Mas acho que o Giovanni existe grande, grande, grande chance dele entrar no lugar do Micão. É um palpite, não é uma informação, assim como acredito também que o Pedrinho pode ser o comandante do ataque. Mas vamos ver o Dorival. Vai ser uma grande incógnita ao longo de toda a temporada qual time o Dorival vai botar em campo. Afinal, tem muitas peças. Hoje o elenco que o Dorival tem em mão é um elenco muito vasto, com várias possibilidades em todas as exposições do campo. Então essa dúvida vai ser algo que o torcedor do Atlético vai se acostumar. Vai jogar X ou Y? Vai jogar Y ou Z? Então essa disputa nas exposições não significa que um é titular ou que uma reserva, mas que naquele momento, naquele jogo, naquele contexto, faz mais sentido usar uma peça. E num jogo que, pô, o Goiás é um time que vai jogar fechadinho. O Giovanni chuta bem de longe. Tá querendo essa chance pra recuperar o bom futebol que já teve. O Dorival confia muito no atleta. Acho que faz todo sentido. Escalaria o Giovanni, pouparia o Micão se as coisas apertarem. Bota o Micão nesse segundo tempo. É uma pena, né? Toda essa situação do Goiás. Vários jogadores contaminados. A gente sempre fala dos mecanismos de jogo, dos padrões de jogo. Pontos fortes e pontos fracos do time adversário. Mas é um time muito debilitado. Um time que, pô, o Ney Franco pode fazer tudo numa reunião ali, num período curto. Mas não vai dar pra você passar ensinamento suficiente pra dar entrosamento pra esses jogadores que dificilmente jogaram uma partida juntos. Você tem o Vitor Andrade ali, que certamente vai ser uma fonte de contra-ataque. O Goiás costuma ter esse histórico de jogar de maneira reativa com o Eric, com o Carlos Eduardo, com o Bruno Henrique. Acho que o Vitor Andrade vai ser essa peça. Você tem o Daniel Bessa, também, que é um bom armador, que veio do futebol europeu nessa temporada. Tem o Rafael Vaz na zaga, que também é uma referência desse elenco do Goiás. Mas, mesmo assim, é um elenco muito debilitado, um elenco muito fragilizado. E acho que o Atlético tem grande, grande, grande possibilidade de conquistar mais três pontos e seguir aquilo que eu já vinha falando em outros vídeos. Fazer um bom início de campeonato é essencial pro Atlético se botar na briga. Se vai se manter na briga, aí tem outras 28 rodadas pra se provar. Mas, pra começar, pra se botar ali no posto, cara, eu posso lutar por esse campeonato, por uma boa posição, pelas primeiras posições ali, nas oito, nas dez primeiras rodadas. E acredito que a tabela favorece muito pelos confrontos. O Atlético já conseguiu ir lá em Fortaleza e ganhar, que era o jogo mais difícil. Agora, pega um Goiás completamente debilitado na Arena da Baixada, que promete ser um estádio que vai ter um pinguinho a mais que os outros estádios, por causa da velocidade do jogo na grama sintética. O Atlético já tem uma vantagem ali, não pela grama sintética, mas pelo entendimento da partida, pela velocidade da partida. Então, acho que é um estádio com mais particularidade que os outros. Isso não tem nada de errado. Tô falando isso que o Atlético só vence no tapetinho, não. Acho que vai ser um motivo de choro, sim, mas o fator casa é muito considerável na Arena. Muitos times vão sofrer com a ausência da torcida. O Atlético tem um fator a mais sendo em casa para contar. Óbvio que a torcida faz falta, mas cada estádio que tiver mais particularidade vai ser muito positivo. Num mundo de arenas, onde os estádios acabam se parecendo muito, com um padrão muito parecido, você tem Arena com um ponto positivo, mais particularidades. Então, meu palpite, três pontos. Eu não sei pela cara, mas acredito que vai ser um jogo para o Atlético ganhar. E tem que botar na cabeça, tem que ganhar mesmo. Um contexto muito favorável. O Goiás vem muito desfalcado, muito debilitado. Tem que ir para cima e ganhar, porque está jogando em casa, tem um time melhor, em condições normais, nessa situação, cara. O Atlético é muito melhor. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Anas. O Atlético. O Atlético.